A expectativa é de mais um ano com mais ofertas de emprego, né? Isso porque o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta uma taxa de desemprego em queda, o menor patamar, desde 2014. O mercado de trabalho está aquecido e as empresas em Governador Valadares comemoram essa boa fase, né? Aqui nós temos a reportagem com Miguel Brás e Flávio Mota. Balança! Na vitrine de algumas lojas na região central de Valadares, os anúncios de contratação. A maioria das vagas para vendedor. Enquanto algumas empresas correm contra o tempo para conseguir funcionários, essa de telemarketing comemora. Só nesta quarta-feira, quase 100 pessoas começaram, a maioria no primeiro emprego. O Eric foi uma delas. Primeiro emprego, né? A expectativa está a mil. É, está dedicando a cada dia mais. Tem o link da EAC, que você entra lá, faz os preenchidos dados lá. E você envia seus documentos. E depois eles vão entrar em contato com você no WhatsApp, passando o dia do treinamento, e para você vir aqui e preencher os dados que faltam. A empresa deve abrir mais 100 vagas de emprego. A Letícia é analista de pessoas. Segundo ela, os funcionários passam por treinamento. Aqui todos os nossos funcionários, eles são direcionados para determinado produto, determinado segmento. Eles passam por um treinamento ali, onde é explicado detalhadamente. Após o início também, na operação, eles passam por todo o acompanhamento ali com os instrutores, para que eles sejam bem influenciados, bem direcionados durante toda a trajetória. Nesta cooperativa, houve contratações recentes. O Tiago está há um mês da empresa como assistente de logística. A gente é responsável por expedição dos produtos da cooperativa, até na chegada do cliente final. Desde que na época que eu formei, em 2013, eu sempre tive vontade de trabalhar na cooperativa. E hoje, nos meados de dezembro, houve oportunidade, cadastrei o currículo e fui selecionado para a vaga. Mesmo com as admissões, o coordenador de RH da empresa aponta as dificuldades na contratação de funcionários. Hoje a mão de obra está escassa. A gente depende de perfis profissionais que têm interesse em demonstrar em trabalhar. A gente vê perfis que têm a parte técnica, mas, às vezes, não têm o interesse de trabalhar. E perfis que também não têm a parte técnica, mas precisam de demonstrar esse interesse, pois nós temos todos os instrumentos para capacitação aos colaboradores. E, quando nós falamos da cooperativa, nós temos colaboradores aqui que têm 15, 20, 30 anos de trabalho. Então, a gente precisa do perfil que queira trabalhar, pois nós estamos aptos aqui para ensinar e admitir esses empregados que queiram estar na cooperativa. De acordo com a C10 e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, em todo o estado estão disponíveis 13 mil vagas. 82 delas são para o governador Valadares. Os cargos podem ser conferidos pelo Cine UI. O trabalhador que deseja a inserção ou recolocação no mercado de trabalho terá acesso a ocupações variadas, como alimentador de linha de produção, eletricista, montador de máquinas, dentre outras. Quem tiver interesse, basta agendar um atendimento pela internet na unidade mais próxima de sua localidade ou pelos meios digitais, acessando o portal Emprega Brasil ou o aplicativo Cine Fácil.